Boa noite pra você que está nos acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde pra você que vai ver a gravação depois, estamos começando aqui a nossa live, que versará sobre a gamificação e o ensino remoto, boa noite meus amigos, temos aqui diversos professores tops aí, eu sou o Ronilson Fernandes, professora Lídia, professora Leida Cantalice, e agora eu vou fazer aquela apresentação bonita aí que eles merecem, tudo bem com vocês? Tudo jóia, boa noite galera. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Então vamos lá, falar aqui primeiro da professora Leida Cantalice, professora da Rede Municipal de Manaus, no Amazonas, atualmente como professora formadora na Gerência de Tecnologia Educacional, GTE, ela é professora especialista em alfabetização e letramento, psicopedagoga, mestranda em educação universitária pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. professora Leida, seja bem-vinda. Obrigada, professor Leandro, estamos aqui para contribuir com esse processo, para o crescimento de todos, é um maior prazer estar com vocês. Muito obrigado pela sua presença, tá? Obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Professora Lídia Amaral, mais conhecida como Tia Lídia, idealizadora da página Matemática com a Tia Lídia, onde ela registra algumas atividades em sala de aula, antes da pandemia, né? hoje ela é membro da Coordenadoria de Educação Municipal do Rio de Janeiro e moderadora das aulas de Matemática do projeto Rio Educa na TV. Seja bem-vindo, Tia Lídia. Isso, obrigada, Leandro, mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Será um prazer compartilhar aí desses saberes com Leida e com Nilson. Muito obrigada. Show de bola. Estamos aqui também com o nosso professor Ronilson Fernandes, professor da Rede Estadual da Paraíba, formado em Geografia e mestrando em Inovação em Tecnologias Educacionais pela UFRN, também participa do projeto Podcast Professorando, o melhor podcast de professores do Brasil, não é isso, Ronilson? Boa noite, pessoal. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Participo do projeto junto com alguns colegas, mas eu acho que você esqueceu de dizer que eu acho que é a melhor formação. Eu fui seu aluno e aluno do Rafael no curso Gamificação em Foco, então estou aqui muito por causa de vocês também, obrigado por conceder esse espaço para a gente. Bom, você já me deixou arrepiado já, cara. Obrigado aí pela sua participação. Deixa eu dar boa noite para a galera que está ao vivo aqui. Temos a Luciane, o Rayan, temos também aqui o Márcio que está ao vivo, Mário Flores, está sempre conosco aqui também, Sandra Campos, professora Claudiane Alves, Noeli Almeida, boa noite. Temos aqui o Marlon Pericles, tem sobrenome famoso aí, hein? Tia Lígia gosta do pagodinho. Professora Ana Maria Viana, grande Cássio Giordano, está fugindo de mim, cara, está fugindo, hein? Já te convidei várias vezes aqui para nossas lives aqui. E sempre aberto esse espaço para você, meu amigo. Professora Josiane Cruz, professor Adriano Góes, professora Maria de Fátima também está conosco aqui. Professora Cíntia Cordeiro também já está na área, Cíntia Cordeiro. Ia, para dar uma atualizada aqui. Eu sou Alemar Laborda, boa noite. Professora Geisa Júnior. Professora Vanessa Nascimento, Bruna Moreira também está conosco aqui, Paula Vasconcelos, de Petrópolis, Fabiana, Ana Carolina Chaves, caramba, Robson, muito obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês. Aí, saudações aí das escolas da Paraíba. Eu sou o Robson Picuí, que está conosco aí. Renato Torres também, mandando um abraço aí para mim. Eu tenho vários fãs aqui hoje, hein, Runilso? Tem, muito convidado aí. Chegou aqui através de mim. Show de bola. Temos aqui a Bruna, também de Marabá. Valquíria, dando seu boa noite. Milene. Cara, cada vez que atualizo aqui, tem mais 50 professores aqui para falar. Estou maravilhado aqui com essa galera que está presente nessa noite de terça-feira, noite especial. Milene, melhor noite da semana. Vai ser as nossas terças aqui agora, sempre as terças. Valquíria Oliveira, Fabiano, Graciele, a senhora Luciana Nunes, ela é de Porto Alegre. Como é que está a situação no sul aí, professora Luciana? Estava crítico à situação também, não é? A senhora Suelane Braga. Hebreu Branco, do Pará. É um trava-línguos, não é? Sônia Hélida, também está sempre conosco aí de Pernambuco. Espera aí que pulou. Lidiane Andrade, Daniel Sérgio. Temos aqui a Ingrid Fernandes, de Cornélio Procópio. Show de bola. Olha o Adelson aí. Adelson está na área, hein? Adelson Madruga. Professora Luciana. Ah, está mostrando aqui a tristeza. A Valquíria está falando do livro aqui de gamificação. Show de bola. Francieli dando seu boa noite. E, claro, por que não, também a nossa companheira de jornada aí, professora Máxima Riquelme. Está sempre conosco. Muito boa noite a todos. Estamos muito felizes aí com essa presença aí em massa da galera, dos professores de todo o Brasil. Temos o professor Marcos aí também de matemática. Ele é de Maceió. Joelma também está dando seu boa noite. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E eu já quero começar com a nossa primeira perguntinha da noite. Aquela já para deixar a galera arrepiada. O que é gamificação para vocês? Vou começar com a tia Lídia, então. Fala aí, tia Lídia. O que é gamificação? Vamos lá. No início, quando eu comecei a trabalhar com jogos, somente com aplicação de jogos, eu achei que isso fosse gamificação. E ainda existe esse estereótipo de que a gamificação é apenas aplicação de jogos em sala de aula. E não é bem assim. A gamificação envolve todo um processo em sala de aula e não necessariamente precisa de um jogo. Certo, professor Leandro? Então, são várias questões, né? Se eu for ficar falando aqui, Leandro, eu vou falar praticamente aí a live toda do que eu acho, do que é a gamificação para mim. Mas... A gente está aqui justamente para trocar essa ideia. Esse bate-bola aí legal, bem descontraído, bem à vontade. A gamificação, justamente. Eu construí esse processo de gamificação, mas foi um pontapé dado pelo Leandro e Rafael Costa, que iniciaram aí um projeto na rede. E eu entrei aí de cabeça nessa também. E foi uma mudança muito grande na minha sala de aula. Então, eu tive assim... Como é que eu vou dizer? Eu fui muito feliz nesse processo, porque consegui alcançar muitos resultados, ótimos resultados com os alunos, nesse processo de gamificação. A atenção deles em notas, em conceitos, conteúdo, desenvolvimento. Então, tudo deles, comportamento, tudo deles melhorou muito em sala de aula com o processo da gamificação. Vou deixar os outros falarem um pouquinho, Leandro. Show. Eu vou passar a bola para o professor Ronilson, já emendando nessa pergunta do professor Robson também, em Picuí. Ele é da área de história, que é a área próxima do professor Ronilson. Então, eu vou pedir para ele já comentar o que ele faz, o que é a gamificação para ele, é claro, mas o que ele faz, que o professor Robson também pode fazer lá nas aulas de história. Fala, Ronilson. Professor Robson, aqui na Paraíba. Não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente interage ali no grupo que foi criado aqui no Estado, com algumas pessoas que são entusiastas da gamificação e conhecemos muitas práticas bacanas lá no grupo. Muito obrigado, professor Robson, pela pergunta. Eu não tenho, assim... Eu não tenho muita experiência para explorar a gamificação ainda muito distante da geografia, até mesmo dentro da geografia ainda é difícil, mas eu diria que a gamificação para a história, ela está muito... Para qualquer outra área, para qualquer outra disciplina. Ela estaria muito bem adaptada, ou poderia ser muito bem adaptada com o storytelling. O contexto do storytelling ajudaria bastante para trazer a gamificação para dentro da sala de aula, ou vice-versa, trazer o storytelling a partir da gamificação. Utilização de jogos como RPG, por exemplo. Algumas estratégias que envolvam isso no contexto da disciplina de história. Então, acho que ela serve muito mais para iniciar nesse processo de inovar dentro da sala de aula. Eu gosto de pensar a gamificação não como uma metodologia fechada, onde a gente vai usar só ela. Eu penso a gamificação como uma abertura para que a gente utilize outras estratégias de ensino inovadoras. Ela é um pedaço de um processo que a gente constrói dentro da sala de aula. Por exemplo, para utilizar a gamificação, você utiliza... E aí, lá na frente, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né? A gente utiliza elementos de jogos, a gente utiliza aqueles fundamentos dinâmicas, mecânicas de jogos, mas isso por si só chega um momento que não é o suficiente. Então, tem que estar atrelado a outras coisas. O caso do storytelling é uma possibilidade. Utilização de... Eu esqueci o nome. Mas resume-se em uma expressão, que é o escape room. Escape room, o professor Adelson está aí. Ele lembra bem de quando a gente teve contato com essa ferramenta. Também é uma ótima possibilidade de se utilizar a gamificação. E em história também. Matemática, história. É uma ótima ferramenta. Então, assim, eu penso a gamificação como uma estratégia que deve ser aliada a outras. A sala de aula invertida, o ensino híbrido no contexto da rotação por estações, que o Rafael e o Leandro fazem muito bem, né? Eles mostraram muito bem para a gente no curso. O trabalho que eles vieram fazendo aí lá no Rio de Janeiro. Então, é uma possibilidade, é uma porta que se abre para a gente inovar. Ou é uma ferramenta no momento em que nós começamos a inovar dentro da sala de aula. Então, olhar para a gamificação como uma possibilidade de levar engajamento e motivação para os alunos, para que eles correspondam também às outras práticas que a gente vai levando. É, o que é bom a gente mencionar, obrigado, professor Ronilson e professora Lídia, pelas suas contribuições. O que é importante a gente falar é justamente isso, que a gamificação, ela abre um leque muito grande de oportunidade e, sobretudo, muita gente pensa assim, mas, pô, e agora, Leandro? Eu vou começar a gamificar na minha sala de aula, vou ter que jogar fora tudo que eu tenho já construído, se você já está em sala de aula há algum tempo. Na verdade, isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque você vai conseguir utilizar o seu material dentro dessa proposta da gamificação, porque a proposta da gamificação, como falaram aqui, é um processo longo, é um processo amplo. É diferente de você utilizar um game em sala de aula. Quando você utiliza um game em sala de aula em uma aula específica, você percebe que existe o quê? Aquele engajamento. O aluno se envolve na atividade. E aí, o que nós pensamos, Rafael e eu? Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. É justamente pegar isso e transformar num processo imersivo a gamificação. Ou seja, dentro do seu ano letivo, você vai fazer os alunos se sentirem dentro de um game. Mas vou deixar para o Sr. Leida falar. Sr. Leida, o que seria a gamificação para a senhora? E compartilha conosco aí os seus ensinamentos. Ai, falar de gamificação é algo muito... Eu gosto, amo demais. Comecei o processo aí com o professor Leandro. Quando iniciou tudo e a gente ainda estava no processo, e aí nós ainda estamos. Porque é algo, como diz o professor Ronilson, a gamificação é algo aberto, porque ela vai além do contexto da sala de aula. É diferente do game. Quando você está no game, o game é algo fechado ali. E tem uma proposta de imersão, com certeza, porque a partir que você entre ali, no game, você vai ver que um desafio, você vai adentrar naquele mundo. Você vai assumir o papel de um personagem. E quanto à gamificação, ela é o uso dos elementos, da mecânica dos jogos, né? Dentro de contextos que não são jogos. Então, aí, você... Eu já pego a deixa aí do professor... De uma professora, de uma pessoa que disse assim que é muito importante nós frisarmos isso na formação de professores. Então, por eu estar dentro de uma gerência de tecnologia ligada ao processo de formação de professores desde 2012. Então, lá, nós trabalhamos com projetos e nós somos levados a buscar, a pesquisar metodologias ativas. Ela está dentro das metodologias ativas, né? E nós fazemos isso principalmente a partir das leituras que eu fiz. Que essa gamificação, ela se divide em dois processos. Ela pode ser tanto estrutural como de conteúdo. Então, já começa por aí. Para eu começar a gamificar, eu tenho que me apropriar, né? Dos conteúdos. O que está havendo? Pegar ali as práticas do professor Leandro, né? O que eles fizeram no curso foi maravilhoso. Depois eu juntei com outros autores que trabalham a proposta dessa gamificação e dos processos, né? Que vocês vão ver aí quando entrar a outra questão. Vai ver como é que nós, quanto gerência, nós transformamos o ensino, esse processo de gamificação dentro da nossa proposta de trabalho. Mas, por enquanto, é isso aí. O game, a gamificação, nós temos a questão da aprendizagem baseada em jogos, que é outro processo, né? Você tem o fim ali do processo pedagógico mesmo, e que você pode levar esse jogo para dentro da sala de aula, mas aí, você está gamificando? Ou você está trabalhando a aprendizagem baseada em jogos? Então, que é outro processo, outra metodologia ativa, a qual também nós trabalhamos na nossa gerência, que vocês vão ver depois. Tá bom? Super. Diga, Tia Lídia. Exemplificar aqui uma forma de utilizar a gamificação em sala. Matemática e física? É, na verdade, serve para a história também. Por quê? Eu vejo ainda algumas pessoas como é que eu vou trabalhar com a gamificação e a matemática, a gente precisa ali da definição, da parte teórica, a gente precisa de uma aula demonstrativa, uma aula explicativa, a gente precisa fazer com que os alunos também pratiquem, né? Então, essa é uma dúvida que surge muito a respeito da gamificação. E eu fazia da seguinte forma, Cíntia, a minha turma, ela sempre foi dividida em equipes, foi uma ideia também que partiu do professor Leandro e do professor Rafael. Era uma turma dividida em seis equipes, cada equipe tinha um líder, certo? E o líder, ele ficava responsável por guardar a pontuação. A pontuação, ela era dada por aula, sempre no final de cada aula, o aluno recebia um cardzinho, uma figurinha, né? Que imprimia, o Rafael também usou pra caramba essas figurinhas, né? E a aula era dada, assim, por etapas. Vamos lá. Vamos iniciar a aula, vocês se organizando nas equipes. As equipes eram fixas durante todo o bimestre. Ah, como é que você formava essas equipes? Então, eu já deixei eles formarem a própria equipe, eu já fiz sorteio, eu já escolhi o líder, e eles montavam ali a sua equipe. Então, sempre, em cada bimestre, eu fazia de uma maneira diferente. Tá? Sempre no início da aula, eu colocava as missões. O que são as missões? Gente, primeiro aqui, nós vamos ver tal assunto. Então, eles tinham que prestar atenção. Se tivesse alguma equipe que não estivesse prestando atenção, ou fazendo as anotações, ou não trocando ideias, eles já perdiam a pontuação. Ou seja, eles não ganhavam as estrelinhas daquela missão, que no momento era prestar atenção. Isso é gamificar. Então, ele tem aquela missão ali pra cumprir. Vamos prestar atenção e fazer as anotações pertinentes. Aí, no segundo momento, vamos fazer a atividade tal. Pode ser um jogo, pode ser uma folhinha de exercícios, começando ali com umas atividades mais básicas. Todo mundo alcançou o objetivo? Todo mundo ali, todas as equipes ganham as suas estrelinhas. Cada aula valiam dez estrelas. Então, a equipe ali ganhava as dez estrelinhas no final da aula. Se não cumprisse alguma missão, deixava de ganhar a estrelinha. Muito importante também deixar uma relação das equipes pra que eles acompanhassem ali, pra que eles acompanhem o progresso deles. Caramba, eu preciso cumprir essa etapa? A gente não cumpriu essa etapa. E o que a gamificação, ela dá de retorno? É um feedback imediato. Se o aluno, ele não conseguiu cumprir alguma etapa ali dentro do processo da sua aula, você tem como fazer o feedback imediato, na hora. Poxa, então o aluno, ele não entendeu tal passo, ele não entendeu tal definição. Tem como você voltar imediatamente ali e resgatar esses alunos. Tem outras questões ali também. Mas eu tô citando esse exemplo, né, da explicação, que isso pode fazer parte de uma etapa do processo de gamificação em sala de aula. Que vocês não precisam ficar presos somente em atividades lúdicas, e estão somente em jogos. É apenas um processo. A gente fala, né, Leandro, que a gente tem um arroz com feijão todos os dias. Mas o arroz com feijão somente, ele enjoa. Então, o que seria a gamificação? Um tempero diferente, uma lasanha, né? Ali um prato diferenciado pra complementar o seu arroz com feijão de todos os dias. Mas vocês vão continuar trabalhando da mesma forma. Leandro, eu queria complementar nessa parte agora que a Lídia falou. A gamificação, ela tem esse grande marco aí que é trazer aquilo que o... Agora eu não vou saber falar o nome dele, que é um psicólogo, eu não me lembro bem agora, Tietzschei Heiland. É, esse nome mesmo aí, que a gente não sabe dizer, talvez nem ele mesmo saiba como é que diz o nome dele. Enfim, mas ele fala da teoria do flow, né? Então, o fluxo, você seja capaz de manter o aprendizado, ele vai vir a partir do momento que você seja capaz de manter esse fluxo contínuo de crescimento. A gamificação traz essa estratégia pra isso, desde que a gente consiga utilizá-la da forma adequada, propondo desafios, e aí um importante elemento, né? Um importante elemento da gamificação que vai se atrelar, o desafio, o encorajamento, e o desafio, ele não pode nem ser difícil demais, nem ser fácil demais. Tem que estar no meio termo. Então, é importante que o professor saiba planejar bem pra que esse desafio, ele seja suficientemente bom pra que o aluno aprenda. Então, o objetivo de aprendizagem, ele tem que ser garantido. Mas o desafio, os elementos do jogo, as dinâmicas do jogo, quando incorporadas, vão ajudar nesse processo. Então, acho que essa é mais uma função importante da gamificação. Ela está nesse paralelo aí com a teoria do Flow. Muito bem colocado, o senhor Nilson. Tem essa pergunta da Julieta Faustino, alguém gostaria de comentar? Se não, eu vou nela. Pode. Eu posso, posso. Nós trabalhamos muito, agora a gente está com o curso, né? Voltado para os professores, que nós vamos falar. A gente toca muito nessa questão da diferença, foi como eu falei. Jogos sérios. É algo onde você pode usar aprendizagem, ele está dentro do processo de aprendizagem, baseada em jogos. Existe um autor que ele fala que esses jogos, eles podem tanto vir prontos, por exemplo, você quer ensinar sobre os tipos de animais. Você leva um jogo com um fim pedagógico e não por distração, né? E esse é considerado jogos sérios. Mas você também pode construir esses jogos junto com as crianças. Aí, como é que a gente faz aqui em Manaus? Nós usamos a base do game design, a ciência da base do game design para criar jogos. Então, isso já pode ser considerado jogos sérios, tá bom? Que já é uma outra proposta diferenciada da gamificação. Então, nós trabalhamos com produção de jogos, onde esses professores de educação infantil, principalmente de educação infantil, eles constroem jogos com os alunos com base no game design, onde esse professor vai ser designer, esse aluno, ele vai fazer parte dessa equipe que vai criar o jogo. Então, você pode levar também, tanto levar o jogo pronto, quanto construir. Existe um autor, não estou levado, parece que é Carvalho, ele, a gente usa o texto dele para dinamizar esse processo. Ela já se diferencia um pouco da gamificação, né? Como a professora falou, essa prática que a professora usou, ela está dentro da gamificação estrutural, onde você quer que esse aluno se engaje e cumprir as atividades. É uma forma ótima também. Nós trabalhamos com isso também. A questão do feijão com arroz, né? Também, a gente não pode ficar muito tempo só nesse processo, mas ajuda muito essa estrutural, porque estrutural, ela não vai mexer com conteúdo. Você pode ver em cursos online, onde você tem os emblemas, você é premiado com esses emblemas, de acordo com como você vai passando as tarefas, você vai sendo premiado. Tem um fim. Então, ele quer que você perpasse ali. Um exemplo é o Khan Academy, né? E usa esse processo de gamificação. Agora, de conteúdo, não. Ela vai movimentar aquele... Você vai usar, por exemplo, tipos de animais dentro de um jogo onde você vai modificar esse conteúdo, né? Então, o processo que a gente trabalha com base é nessa proposta. Primeiro, de ver qual os tipos de gamificação que eu vou usar. Então, nós usamos muito com o professor. É o processo do saber o que fazer primeiro. Você tem que ter o foco. Professor de história, eu tenho um foco, eu quero... trabalhar um conteúdo. O que é que eu vou fazer? Eu vou estruturar? Eu vou trabalhar o meu processo todo? Ou eu quero só trabalhar aquele conteúdo de história que vai sofrer modificações? Eu vou tornar um jogo aquilo ali? Aí pode vir de qualquer maneira, de várias maneiras, né? Com jogo de trilhas. Então, tem muitas ideias, né? Que nós já fazemos e que nós usamos, que pode ser usada em qualquer disciplina. Ok? Então, eu acho que... Creio que deu para responder aí um pouquinho a questão do professor. Sim, eu gosto... Quando alguém me pergunta sobre jogos sérios e gamificação, eu sempre lembro dos simuladores. Pessoal dos militares, né? Lá nos simuladores, você não tem o objetivo de entreter a pessoa que está manipulando aquele jogo. Então, aquele jogo é um jogo sério, que tem uma finalidade de treinar, né? Aquele indivíduo para uma atividade fim, né? E a gamificação, ela tem isso, ela traz dentro dos seus elementos também o entretenimento. Temos aqui fãs. Fãs da professora Lídia, tá aí. Fãs da professora Leída, também, professor Austônio Queiroz. Nosso gerente. Olha só, o chefe está vendo, hein? E o chefe. Atualmente, eu sou o chefe. Olha, eu sou o Austônio, eu sou excelente aqui, professora Meles, tem um aumento aqui. Olha, Austônio. Foi tudo combinado, Austônio. E aqui, eu já joguei o desafio aqui do professor Adelson, fazemos uma live sobre escape room, ele falou que está dentro. Então... você só não achou meus fãs, né? Pô, cara, passa muito rápido. Tem bastante. Tem bastante. Tem um monte também. Tem um monte também. Vamos lá, vamos voltar para as perguntas aqui. A pergunta da professora José Maria, podemos trabalhar a gamificação através do PowerPoint? Sem dúvida, professora José Maria. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal aqui que fala justamente sobre a gamificação com PowerPoint. depois você vai lá na nossa lista de vídeos e dá uma procurada. Mas eu acho que eu botei, se eu não me engano, na descrição dessa live. Na descrição dessa live tem uma sugestão de vários vídeos que vocês podem falar. Do PowerPoint, tanto a gente pode... Eu utilizei no ano passado o jogo da memória como uma ferramenta. O PowerPoint é uma ferramenta muito boa, inclusive, porque ele é simples. Tem muita coisa que dá para utilizar bem bacana. Mas uma coisa que eu acho interessante é o feedback automático que é possível fazer com ele também. O feedback é um elemento importante da gamificação. E o feedback automático para uma atividade que o aluno pode fazer remotamente utilizando o PowerPoint. Tem muito vídeo aí no YouTube ensinando como fazer. Dá um pouquinho de trabalho, viu? Dá um pouquinho de trabalho porque tem um pontinho aqui, um pontinho ali e tal, mas a gente consegue fazer bacana. Mas dá trabalho de você fazer uma atividade. Depois que você tem uma pronta, aí você vai usando esse esqueleto para fazer outros. Assim que eu lancei esse vídeo do PowerPoint, as pessoas comentaram, Leandro, a única questão é que o PowerPoint é um software pago. E aí, a gente estaria estimulando os colegas a usarem versões piratas do PowerPoint, enfim. Mas dá para você fazer também no Google Slide. Em breve, eu vou colocar um vídeo no canal sobre isso. Temos aqui solicitações de nomes de autores. Vamos lá. Leida, dá o nome de um autor de gamificação que você gosta. Tiago é o gênio. Ele é o meu suporte. Tiago é o gênio. Tem a Filatro também, mas ela trabalha com, ela determina, ela trabalha com metodologia inovativa. Ela tem uma visão muito legal de ver também esse processo. Aí, eles dois se baseiam no Carl Kapp. Entendeu? Ele é que dá essa base do tipo de gamificação. Então, é algo assim muito legal. Tem muitos artigos. Eu já comprei também o livro do Tiago e o gênio. Está nos ajudando muito também, bastante. Só, Nilson? Eu sugeriria isso aqui de início. A realidade da Jane McGonigal. Ele dá um fundamento para todos esses outros que vão falar de gamificação. Ela não fala de gamificação em si. Ela fala de jogos, mas a gente precisa primeiro entender por que os jogos são importantes e até para a gente ter argumento para aquelas pessoas que colocam a gamificação como uma estratégia puramente fantasiosa ou, como diriam algumas pessoas que eu já ouvi falar, muito fogo de artifício, como se fossem lançamentos de fogo de artifício, uma coisa assim, alguém já falou isso uma vez, como se a gamificação e o uso de jogos fosse somente uma forma de trazer entretenimento para a sala, que isso não funcionaria porque desvincula a aula do conteúdo. E aí vem essa lógica de que o jogo é só para brincar, mas aí também tem outras pessoas e a Jane menciona que o jogo, ele é uma parte importante da formação humana e para isso a gamificação leva para dentro da sala de aula esses elementos do jogo. Então eu mencionaria ele, ela, e esse que o Tiago Eugênio que a colega falou, eu comprei agora, não li ainda, acabei de receber, vou ler para ver um pouco mais, eu já li também o do Brian Burke e da Flora Alves, foram os livros que eu já me baseei e espero poder ver outras coisas ainda porque até mais adianta destacar aqui uma pergunta não, uma observação que a pessoa que está acompanhando aqui com a gente fez sobre como é que a gente entende a gamificação, a Lídia também já falou antes, eu acho que é um pouco complexo a gamificação para quem está começando e se parece muito com usar jogos, então é bom a gente sempre estar atrás de novas novas ideias, novos pensamentos para ver como é que desvincula esse pensamento de que gamificação é uso de jogo, gamificação é só levar fogos de artifício para dentro da sala de aula para fazer brincadeira. Verdade. Valeu, Giovanni. Temos aqui fãs também do Sofão Nilson, está vendo? É! Porque eles estavam quietinhos. Ah, eles estavam quietinhos, estavam esperando o sinal para poder se manifestar, não é isso? Aqui, tem mais aqui, sou fã do Ronilson, além de seus alunos. Aqui, cara, não para de chegar aqui. A minha diretora, parecida, a Delsa, agora eu fui mexer no vespeiro, agora apareceu um monte de gente. Estavam quietinhos, estavam quietinhos, eu disse a você que vi muita gente. Legal, legal, muito legal. Temos aqui, o Brusser Robson falando, o uso do formulário Google dentro do Classroom também é uma boa opção para gamificação. Legal. Sensacional. Uma ótima opção, inclusive, para fazer o Escape Room. Ah, não percam a nossa live aí do Escape Room. Ainda não está prevista não, mas a gente já está anunciando aqui, porque somos desses. Exatamente, Luciana, tem um jogo da memória no PowerPoint. Assim que o pessoal estiver falando aqui, eu tento procurar o link para colocar para vocês aqui. Encontramos um fã aqui do Leandro. Obrigado, Maria Beatriz, vamos deixar aqui babando aqui de inveja do pessoal. A Valkyrie está pedindo para mostrar o livro novamente da Jenny MacGorango. Mostra aí. A realidade em jogo. Isso. Opa. Se eu esqueci de falar e mencionar, mencionou que eu sou mestrando na UFRN, mas eu também estou fazendo uma especialização no IFRN. eu estou fazendo duas pós-graduações ao mesmo tempo. Depois você me ensina como é que você consegue. Eu não sei, estou no primeiro mês ainda, não sei se eu aguento, mas vamos lá. Aqui o pessoal perguntando como usar a gamificação dentro do Classroom. Pô, tem infinitas possibilidades. Alguém gostaria de comentar? como usar dentro do Classroom. Creio que isso é com você, professor. É com você, Leandro. Não, tudo bem. Tudo bem. Dentro do Classroom, você já tem um ambiente que todos os alunos estão ali. Então, você pode elencar atividades para que eles participem em equipes. você pode fazer diversos cenários de escape room. Você pode fazer diversas coisas, colocar o o o Google Docs atuando lá dentro. Então, tem várias coisas que você pode elencar lá. Muito interessante no Classroom. Temos aqui mais. Espero ter respondido, Leandro. Complementando aí o Classroom. De ter a bonificação, a pontuação, o ranking e o feedback. Essa questão do feedback também é muito importante. Muito importante. É que, imediato. E, às vezes, ele acaba ficando esquecido. Esquisito? Esquecido. É esquecido. Do lado. Do lado. Ele é... Eu acredito que o feedback seja o mais importante da gamificação. Porque a gente fica muito preso em avaliação e avaliação somente no final de um bimestre. Quando a gente avalia um aluno, somente no final de um bimestre, fica muito complicado o tempo de feedback. Poxa, o que aconteceu aqui nesse meio tempo? Como é que eu vou resgatar esse conteúdo do aluno? E essa questão aí desses questionários, tem outros, né? O Leandro Carrua. O Leandro pode falar melhor disso. Foi até citado ali no chat por um professor falando do Carrua, enfim, dos outros do Socrative. Todos eles podem te dar um feedback imediato ali do nível, né? De cada aluno. Então, ele com certeza é uma ótima ferramenta para gamificação. aqui estão falando uma pergunta direcionada para o Runilson. Olha só. O cara é top mesmo. O senhor, Runilson, que exemplos você daria para apresentar de gamificação que usualmente utilizar em suas aulas remotas? O que você usa na aula remota? Pergunta do nosso Márcio Mendes. Eu já posso entrar nessa parte aí dessa próxima pergunta? Na questão 3. Pode, pode. Então, eu vou apresentar a minha experiência durante esse ano de 2020 com o ensino remoto e aí eu trago alguns exemplos das ferramentas que eu utilizei. Bom, durante o ano de 2020 eu fiz uma... Eu elaborei uma proposta, vamos dizer assim, que foi uma gamificação estrutural. Não vou chamar assim até porque eu estava iniciando e ainda precisava aprender bastante e eu aprendi com vários erros que eu cometi ao longo do ano e fui remodelando, fui refazendo e foi melhorando, mas ainda não está 100%. Então, eu fui aplicando essa proposta com os alunos no ensino remoto. Iniciou o ano 2020 no presencial, porém, acabou que em março passamos para o remoto, em abril iniciamos as aulas no ensino remoto e aí eu fui trazendo esses elementos mais básicos mesmo da gamificação, a pontuação, os desafios, os bônus, os níveis e aí eu fui utilizando dentro do Google Classroom algumas das ferramentas que o Google oferece. No próprio Classroom, eu utilizei para agregar o ranking, a tabela do ranking, não para rankear, propriamente dito, os alunos em melhores ou piores, mas para trazer para eles as pontuações que eles já vinham obtendo semanalmente nos desafios e atividades. Então, pelas entregas das atividades dentro do prazo, eu ia pontuando, pela obtenção de bônus nos desafios, os desafios eu fazia com o Kahoot, com o Quizzes, eu passava atividades manuais mesmo para eles fazerem no caderno e enviarem pelo Google Classroom e assim eu ia desafiando eles a fazerem as atividades dentro do prazo, fazerem com uma determinada, com um determinado cuidado, não somente para entregar mais rápido, mas para fazer bem feita, porque senão poderia voltar e eu pedir para ele refazer e assim ele não ganharia o bônus. Então, não somente a velocidade, mas o cuidado em elaborar a atividade quando ela era feita no caderno, mas também utilizando o Google, perdão, o Kahoot e o Quizzes. Só que eu também utilizei uma ferramenta que eu acabei não utilizando muito justamente pelo trabalho que deu para construir, porque em 2020 realmente foi tudo muito corrido e tudo muito novo, mas eu vi muito proveito nela, que foi o, a gente já mencionou aqui, o Google Formulários, para fazer, não um Escape Room, eu não fiz bem elaborado, mas até pensei em fazer, mas em alguns momentos não tive tempo para pensar na estratégia, agregar o conteúdo e fazer o Escape Room, mas eu fiz uma atividade de feedback automático. A Lídia mencionou aí de a gente fazer a avaliação só lá no final e nesse período remoto era muito difícil a gente fazer a avaliação, saber se o aluno estava entendendo ou não e principalmente dizer para ele qual foi o problema que ele encontrou na atividade. Então eu resolvi fazer uma atividade de feedback automático utilizando o Google Formulário e atrelando ali elementos da gamificação, como a pontuação por questão que lá no final ele iria colocar o resultado dele, então cada questão valeria um ponto, uma pontuação específica, ele ia anotando aquela pontuação que ele obteve em cada questão e aí no final da questão quando ele respondia e passava para a próxima sessão do formulário ele via a pontuação lá dele e já passava para outra questão e assim até chegar na última. Ele ia anotando esses pontos e na última sessão do formulário ele tinha que colocar lá dentro da resposta os pontos que ele somou em todas as questões anteriores. Outra possibilidade foi em relação ao próprio feedback mesmo não ter pontuação eu não agreguei pontuação àquela questão eu coloquei as alternativas e caso o aluno acertasse ele passaria para a questão de feedback um pouco parecido com o Socrative quem já utilizou o Socrative deve saber que dá para você colocar um feedback para aquela questão só que em vez de eu colocar no final eu coloquei na sessão seguinte então ele marcava se acertou ele ia para a sessão do acerto e ali eu explicava para ele porque que aquela questão estava certa porque aquela resposta que ele colocou era correta caso ele marcasse a alternativa entre aspas menos correta que eu não coloquei como errada mas eu coloquei como a alternativa não adequada ele ia para uma sessão com o feedback do porquê que ele errou quais eram os pontos daquela questão que ele deveria ter prestado mais atenção que ele deveria ter tido cuidado e o que fez ele não ter a questão correta não com essa palavra não dizendo que ele errou mas dizendo que ele poderia ter alcançado um resultado melhor se ele tivesse notado tal aspecto daquela questão e ali eu deixava naquele texto para ele ler um texto rápido curto porque o aluno geralmente ele passa vai embora e não liga e ele lendo aquilo ele entenderia o motivo de ele ter errado aquela questão então utilizei o Google Formulários dessa maneira e no geral fazendo essa proposta de gamificação atrelando aos alunos aliás atrelando as atividades os pontos pela entrega das atividades pelos desafios como já falei e no final de cada trimestre aqueles pontos que eles conquistavam eles poderiam obter benefícios como por exemplo a entrega de atividades fora do prazo ah, essa semana eu estou com problema eu não vou ter como entregar a atividade no prazo então eu posso trocar meus pontos por esse bônus para eu não perder nada nessa semana eu posso adiar a entrega da atividade eu posso no final trocar algum ponto que eu conquistei pela minha nota que não ficou tão boa tem alguns alunos que eles brigam por meio ponto eles brigam por 0,1 e a gente diz não, eu não vou dar ponto para você é você que conquista esses pontos eles podem ser meramente uma alegoria em alguns casos mas quando o aluno conquista ele quer realmente aquela nota máxima ele acha que se esforçou para isso e ele vai atrás então eu deixei na mão dele também se ele quiser melhorar a nota ele poder trocar os pontos que ele conquistou por esses pontos na nota então essa essa experiência foi toda durante o ensino remoto e essas ferramentas que eu utilizei foram muito úteis porque a maior parte delas me deu muita autonomia em relação a pontuação o Kahoot por exemplo é tudo automático ele já faz lá ele já vê a pontuação dele ele já vê lá o ranking ele já vê lá o pódio e no final eu só apresento o pódio para ele o Quizzes muito parecido então essas ferramentas já me ajudaram bastante nisso mas como eu disse foi um piloto vamos dizer assim foi uma forma inicial de tratar a gamificação e pensar ela do ponto de vista da motivação mais da motivação não cheguei a fazer muitas estratégias de gamificação com conteúdos específicos fiz mais nas aulas tentando trazer elementos que motivassem eles só uma sugestão eu queria fazer uma pergunta para o professor Ronilson peraí peraí rapidinho só para não perder o pensamento aqui o professor Ronilson falou do Carro o Carro ele no início da pandemia no ano passado ele estava aberto para qualquer quantidade de alunos na versão free e de um acho que de novembro para cá ele limitou de novo em 50 alunos então eu tenho utilizado por exemplo o World Wall por que eu tenho utilizado o World Wall porque ele abre um tempo maior para cada questão os alunos reclamavam demais também do Carro que você não tem como aumentar o tempo era aquele tempo fechadinho acho que são dois minutos e alguns alunos não conseguiam fazer as contas de matemática para poder desenvolver então é importante que você deixe o aluno fazer o raciocínio de forma completa senhora Lídia faça sua pergunta é então eu achei muito interessante esse trabalho né do professor Ronilson e a pergunta é a seguinte em sala principalmente em matemática a gente vê um medo enorme dos alunos em errar porque o erro ele vem sendo tratado como algo ruim e é através do erro que nós professores né a gente se auto avalia como professor e a gente faz ali o diagnóstico né o que pode ser melhorado o que a gente precisa fazer o que a gente precisa mudar porque a gente tá ali o tempo todo mudando as nossas estratégias em sala e esses erros eles na verdade são um feedback pra gente aí eu percebi que você tratou o erro como uma forma de revisitação e isso também é parte do processo de gamificação quando você começou a fazer dessa forma do aluno ele poder voltar ele ver ali onde ele errou esse medo deles em responder em participar com relação ao erro como foi isso bom eu não tenho muitos dados pra afirmar mas a turma com a qual eu trabalhei dessa forma com mais com mais frequência né porque eu fiz isso em uma turma pra ver ali como seria a resposta deles o termômetro né é como seria a resposta dele apliquei em outras mas só uma eventualidade porque eu aproveitei que o conteúdo cabia e fiz e essa turma em específico essa turma foi a que me me deu melhores respostas ao longo de todo o ano só que eu não tenho como te afirmar que foi explicitamente por isso mas sim eles participaram bem melhor das atividades a partir daquele momento que eu fiz logo no início 2020 eu fiz umas 3 ou 4 vezes e eles me deram feedback através de um formulário que eu mandei pra eles pra eles darem a opinião deles né um formulário aberto um formulário anônimo né eles não não se identificaram só pra eu ver mesmo a opinião deles e deixei algumas perguntas abertas pra eles escreverem sobre esses alunos eles a maior parte deles falaram que esse tipo de pergunta deixava eles mais seguro então nas respostas que eles me deram tinha essa afirmação só que como foi uma coisa simplesmente só pra conferir mesmo não foi nada como pesquisa não foi nada científico eu nem posso afirmar que isso foi uma motivação mas baseando-se nessas respostas deles eu vejo que eles gostaram eu vejo que eles se sentiram mais seguros e eu vejo que eles encararam a atividade não como um teste que muitas vezes eles se encaram como um teste encararam como uma prática encararam como uma como você disse uma revisitação ao conteúdo e foi nessa lógica que eu tentei trazer mesmo eu vou comentar um pouco também sobre isso Lídia quando eu estiver apresentando como que eu desenvolvo a minha proposta de gamificação mas eu utilizo essa mesma ideia tanto no Fundamental 2 quanto lá na graduação e eu oportunizo o aluno fazer de novo então quando eu uso qualquer ferramenta dessa eu falo olha coloca a sua tentativa do lado então por exemplo Leandro Nascimento 1 você vai fazer lá errou alguma coisa você pode fazer de novo Leandro Nascimento 2 a única coisa que eu peço para os alunos é não faça com o colega né então você tem que fazer de forma individual é um processo de reflexão dele né e o que mais que você também não desanime que você tente superar os seus erros então a gamificação também oportuniza isso essa essa esse olhar para o erro de forma diferente muitas vezes dentro da nossa vida acadêmica o erro é visto como um fracasso quando na verdade ele é um ponto necessário ali no processo de ensino e aprendizagem às vezes quando você erra uma questão por exemplo em matemática e você vê o teu professor corrigir aquela questão ou o aluno recebe o feedback que aquela questão está errada ele tem a possibilidade de contornar e de superar essa esse obstáculo e seguir em frente entendeu coisa que no ensino tradicional às vezes você espera aí dois meses para poder avaliar o aluno e na verdade você acumula muita matéria né e as coisas acabam se perdendo aí nessa nessa perspectiva tudo bem respondida tia Lídia eu vou passar a bola agora professora Leida falar sobre a experiência dela na gamificação enquanto a professora Leida está colocando lá a tela dela o pessoal está comentando aqui do WordWall que também gosta o pessoal tem usado também o Google Formularity tranquilo vai tranquilo vai no seu seu ritmo atividades pocket foi a dica dessa semana tem um vídeo sobre isso também no canal se você está nessa live já deixa seu like já compartilha com os amigos inscreva no canal é importante você sempre compartilhar o nosso trabalho a gente tem tentado de forma árdua aí desde 2016 levar e colocar para os colegas a importância já aparece aqui para mim a importância da gamificação do uso de tecnologias tem o Mário tem o Mário batendo palminha ali em cima vocês viram isso? que isso então gente são muitas experiências então vou tentar sintetizar tá? desde já professor agradeço aí esse público seleto que se a gente for mesmo abordar sobre gamificação eles fazem muitas perguntas essenciais e se põe assim com eles se expressam se gostar da metodologia em querer aprender realmente tá? de parabéns esse público aí viu? parabéns mesmo então gente aqui é gerência de tecnologia semédio Manaus então nosso processo com a gamificação ela começou em 2019 com o público da zona rural Ribeirinha onde nós fomos eram atividades modulares onde os formadores vão e aplicam a base da gamificação ok? então essa imagem vocês podem ver que o professor tá fazendo o ranking né? no próprio quadro vocês vejam aí a escola a questão da realidade Ribeirinha então como é que nós fomos levar esse processo pra lá começou aí tá? onde esses professores eles criavam recebiam oficina e criavam atividades gamificadas durante o processo da formação depois ano passado né? eu aqui em 2019 eu estava no começo ano passado eu tive aí a queria me aprofundar mais ainda com os colegas então nós fomos buscar eu fui buscar vários colegas nossos eu não me engano foram três pessoas buscar o curso aí com o professor nós fomos do grupo da gamificação tá? e 2020 como nós temos vários projetos dentro da gerência nós temos o trabalho dos telecentros a equipe de telecentros e nós temos também o o Procurumi né? que é um programa de letramento em programação que nós temos tá? e essas atividades olha aí nos perguntaram o que que nós vamos fazer os professores não podem participar das formações presenciais então foi um grande desafio nós começamos a aplicar fazer live com os com os com as temáticas então nós trabalhamos aqui o Google formulário tá? onde esse Google formulário o colega criou aula de história sobre o feudalismo foi muito legal demonstrando como é que se dá o processo de criação dentro do Google formulário gamificando no Google formulário e outro resultado foi da professora de primeiro e segundo ano professoras também de matemática de língua portuguesa fizeram uso do formulário tanto do formulário e com assessoramento criaram práticas para motivar o aluno a participar das aulas tá? porque nós estamos no aula em casa então ia tarefa por meio do WhatsApp tá? só que essa professora se sentia muito desestimulada porque ele não queria participar então nós criamos aí junto com ela né? o monstro do desânimo que era o Covid né? onde ela convidava para começar a temporada de calçãos monstros então esse monstro ele ficava inteiro à medida que eles iam meu Deus do céu resolvendo os desafios que eram as tarefinhas que ela passava com relação às aulas remotas eles iam perdendo uma parte do monstro então até exterminar então eles iam ser exterminadores tá? então esse monstro ele foi ele foi usado para trabalhar o assunto em época de pandemia né? e tipo assim uma gamificação estrutural tá bom? não dá para me dar muitos detalhes mas essa foi a base do que a professora usou para motivar seus alunos a responder as tarefinhas tá? então foi de forma estrutural onde ela dava emblema eles eram exterminador iniciante depois eles passavam por várias fases até pontuar tá bom? então agora em 2019 2021 nós continuamos estudos agora a coisa está mais acirrada e nós criamos super professor gamificado que é o nosso curso atual com quatro nosso projeto piloto com quatro professores da zona ribeirinha que está sendo um desafio nós criamos o esqueleto do curso e esses professores com a prática deles nós estamos adaptando a realidade deles o que que eles fazem? gente a nossa realidade aqui é muito complexa tem barco tem rio então esses professores eles não estão indo na escola o que que acontece? eles estão trabalhando com o sistema apostilado então o que que nós estamos fazendo? nós estamos trabalhando a gamificação dentro de uma proposta sistematizada voltada para a realidade ribeirinha que pode ser adaptada também para cá tá bom? para isso nós ouvimos muito esses professores e fomos buscar a realidade deles tá bom? então realidade deles existe gamificação é a parte tecnológica você tem a digital e tem a analógica o que que eu vou fazer se eu não tenho um computador se eu não tenho celular meus alunos não tem nada eles só recebem apostilas aí gente nós criamos nós temos a teoria né? mas eu parto do princípio que a teoria ela é uma base você vai criar em cima dessa teoria que foi que nós estamos fazendo aí nós criamos com base no sistema na proposta do Thiago Eugênio no livro dele né? nós criamos o sistema ADD nós aprofundamos criamos do nosso jeito né? pra 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 dinamizar e facilitar as coisas então o que que nós vamos gente? o Canva como planejamento o Canvas é o Canvas aqui tá o A mas é o A Canvas Educacional tá bom? onde esse professor nós trabalhamos com ele o preenchimento desse Canva tá? e nós nos baseamos em três bases tá? se eu tenho conteúdo professor aí de história professor de matemática eu quero trabalhar um determinado conteúdo eu tenho meu planejamento então em cima do meu planejamento eu vou trabalhar esse Canva e vou me fazer a pergunta para quê? né? o que que eu vou trabalhar com meu aluno? o que que eu quero com essa com esse sistema gamificado? aí nós vamos adentrar na gamificação de conteúdo tá bom? então o que que eu me ponho no lugar do aluno? o que eu sei sobre esse conteúdo antes? essa gamificação você pode mandar uma atividade como trilha como um jogo para saber por exemplo sobre reciclagem e lixo foi que nós trabalhamos o que que eu sei sobre esse assunto? né? você pode mandar uma atividade gamificada aqui agora tudo requer planejamento tá? então nós apresentamos o jogo da reciclagem por meio do powerpoint usando os hiperlinks né? e nós apresentamos para esse professor mas aí você tem outra ideia? pode ser durante é o momento que vai se falar sobre né? o professor vai trabalhar o conteúdo dele né? ele pode gamificar momento momento? pode com certeza aí ele vai usar as ferramentas que tem tem quizzes tem trilhas tem o wordwall que citaram aí o nome a Cláudia a Ana Carolina muita gente gente o wordwall ele é uma plataforma ótima onde você pode mandar acompanhar o ranqueamento dos alunos por lá também tá? e você pode criar e tanto imprimir atividades também lá o professor Leandro sabe disso porque ele trabalhou também com essa plataforma conosco e depois gente eu aprendi que você vai ter o retorno né? você quer ver se esse professor se esse aluno aprendeu algo sobre sua disciplina e ele vai dar o retorno aqui ó eu aprendi que você pode colocar também uma atividade gamificada por exemplo no caso da trilha né? você pode no caso deles eles foram a ideia foi mandar uma trilha personalizada para aquele aluno onde ele vai confeccionar o dado ele já vai na portila né? então o professor ele já trabalharam por exemplo essas portilas elas vêm de 15 em 15 dias gente olha o desafio que esse professor tem para gamificar né? ele não tem um aparato tecnológico digital mas tem a força de vontade e tem o processo todo que nós estamos trabalhando em cima disso aqui tá bom? então é mais ou menos como nós estamos trabalhando hoje no ensino remoto o assunto de gamificação na secretaria municipal de Manaus na DDPM gerência de tecnologia ok? espero ter contribuído aí um pouco com vocês é deixado claro mais ou menos como nós nós estamos trabalhando esse processo durante a aula remota tá? tem muitas ideias mas é assim que nós estamos lidando o processo o pessoal tá maravilhado aqui Leida então gente tem muita coisa nós vamos criar um trabalho lindo aí pessoal lindo trabalho parabéns parabéns gente é um desafio e quebrando mais um estereótipo hein professora Leida né Leandro ouvir o professor você tem que ouvir o professor exatamente a gamificação não precisa ser necessariamente atrelada a tecnologia não precisa fazer isso de maneira analógica gente só uma uma a gamificação ela é tema da minha da minha dissertação de mestrado onde eu vou trabalhar com professores é com professores universitários né que é voltado para com estratégias de leitura eu vou gamificar esse processo tá bom então eu é uma coisa é paixão o homem de paixão é gamificação tá então quando eu falo e olha mais uma vez quero parabenizar esse público tá bom que meu Deus e a pessoa é internacional né ela faz mestrado fala do país pô dá licença aí desculpa aí você que faz mestrado no Brasil espero que tenha gente vocês terem entendido porque é muito rápido a gente eu falo demais se eu for colocar falar mesmo a desmembrar a coisa eu vou adiante tá muito obrigada aí pelos elogios não eu tive uma ideia aqui Leida depois a gente pode combinar isso também está aberto o espaço tá Ronilson tia Lídia se você quiser gravar um vídeo comigo e você explica todos esses detalhes depois eu boto no canal também porque você tocou num assunto que na verdade ele não é um problema só de Manaus né é uma questão Brasil a gente não tem conexão de qualidade pra trabalhar com os nossos alunos claro hoje a prefeitura do Rio tá nesse projeto piloto aí do aplicativo não sei se a Lídia quer falar um pouco sobre isso mas eu acho assim que é interessantíssimo quando existem políticas públicas né que vão de encontro com a necessidade né nós já sabíamos disso né nós aprendemos isso em 2020 que os nossos alunos não têm conexão eles tinham sim acesso ao WhatsApp acesso ao Facebook mas que pra que você conseguisse fazer um trabalho de mais qualidade você precisava de conexão né e esse aplicativo pelo menos da prefeitura do Rio tem colocado essa perspectiva né de liberar o acesso pros alunos por exemplo do Google Classroom tia Lídia quer falar um pouquinho? sim é o aplicativo Rio Educa em Casa ali dentro desse aplicativo o aluno ele assiste as aulas né ele tem o acesso a sala de aula dele com o professor e as aulas do Rio Educa na TV que são as aulas que passam na televisão são disponibilizadas no YouTube da Multirio e que estão ali também disponibilizadas nesse aplicativo e esse aplicativo não gasta os dados de internet desse aluno então ele tem ali acesso ilimitado nesse aplicativo Leandro Leandro essa experiência aí da Leida Leida vamos entrar em contato aí depois quem sabe a gente faz um podcast falando sobre essa sua experiência que a pouco vou passar pro pessoal que tá nos assistindo nossas tá aí na descrição do vídeo né tá na descrição do vídeo as nossas redes sociais e do podcast do podcast que o Leandro mencionou lá no início eu trabalho com podcast trabalho assim eu produzo podcast não é meu trabalho não é um hobby e aí eu trabalho com temas educacionais e meu meu grande foco é trazer essas experiências para o público que acompanha certo então depois eu entrei em contato aí contigo pra quem sabe a gente gravar um pouquinho dessa sua experiência eu gostei bastante viu parabéns é uma experiência de equipe tá a gente tá o nosso gerente aí que tá presente Austônio Queiroz dos Santos nos deu essa esse desafio né é um projeto piloto mas a gente já havia trabalhado tá e como é que eu vou colocar gamificação no ensino remoto dentro do da zona ribeirinha tá então foi um desafio onde nós buscamos estudar mesmo é uma equipe de quatro pessoas tá e a nossa gerência sempre ela procura estar nós estamos sempre na frente buscando né com o surgimento da BNCC da competência 5 e nós estamos buscando realmente e e nos adaptarmos a nova conjuntura né a nossa realidade então nós temos lá o Telecentro tem o Procurumin tem outros projetos que vão trabalhar gamificação agora né na atividades modulares eles vão ter a forma deles trabalharem nós vamos são vários grupos assim que pesquisam né então é um momento muito rico que a gente divide né e a gente aprende junto tá e estavam me perguntando sobre o Canva tá o Canva Canvas para professores nós usamos a base do Game Design para mostrar esse Canva tá gente para montar então é algo que nós vamos buscar em várias situações tá que a gente pode infelizmente não dá para mostrar agora mas é algo bem legal mesmo que facilita o planejamento tá você tem assim o o total do que você vai fazer tá é uma das ferramentas que nós usamos também sensacional já estamos aqui o pessoal já está pedindo quando vai ser quando vai ser mais aí da sua perspectiva e o pessoal já está motivado aqui já vamos lá deixa eu falar um pouquinho também sobre a a minha experiência então desde 2016 tá aí o professor Rafael a gente vem fazendo formações aí pelo Brasil nós nos conhecemos no mestrado da Unirio e desde lá no momento do cafezinho que a gente tinha a gente ia lá poxa o que você faz na tua sala de aula o que dá certo e a gente utilizava uns games meio tronchos assim no Excel mesmo e depois a experiência foi melhorando foi melhorando e a gente começou a pensar também como que isso pode estar na sala de aula de forma macro ou seja gamificação como um processo ao longo do ano seja longitudinal não só aquela coisa esporádica só de uma aula então a gente foi trazendo essa experiência foi colocando esse trabalho na pista e claro tendo como perspectiva justamente essa frase do Paulo Freire que ensinar não é transferir conhecimento mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção em outras palavras dar autonomia ao aluno o aluno precisa dessa autonomia justamente para poder fazer parte do seu processo de ensino e aprendizagem e aqui tia Lídia parecia que foi combinado trouxe duas frases aqui justamente falando sobre a falha sobre o processo do erro como um processo pertinente ao processo de ensino e aprendizagem primeiro eu mostro o mestre Yoda naquele filme O Último Jedi onde ele fala que maior professora de todas a falha é por quê? porque ela nos ensina o que a gente precisa melhorar ela coloca para a gente essa possibilidade sempre de superar as nossas limitações também no livro citado aí pelo professor Ronilson da Jane Mcgonagall ela escreveu o seguinte quando estamos diante de um jogo bem elaborado o fracasso não nos desaponta podemos aqui lembrar do Mario Bros é um clássico quando você morria lá numa das fases perdia para um vilão você tinha aquela ânsia de fazer o quê? não, vou jogar de novo porque eu quero superar aquela limitação eu quero superar aquela fase então é justamente isso quando você coloca o aluno dentro do game você faz com que ele queira superar essa limitação dele e ela completa e ele nos deixa felizes de uma forma bastante particular empolgados interessados e acima de tudo otimistas isso é fundamental da gente colocar também para vocês bom, aqui eu mostro um pouquinho do nosso do nosso itinerário do nosso rolê parafraseando a nossa amiga Lumena desse programa ótimo que existe aqui no Brasil que é o Big Brother Brasil então desde 2016 a gente tem participado aí de formações tanto aqui já tivemos na Colômbia Canoas Cuiabá Espírito Santo Rafael e eu estamos aí sempre colocando para os colegas essa necessidade de utilizarmos tanto a gamificação quanto a tecnologia em sala de aula e em 2021 quero dar um destaque para três artigos que serão publicados na conferência na Europa chamada CS Edu é lá de Portugal nós tivemos aí três artigos que foram selecionados para publicação então isso também é um motivo de toda essa caminhada a gente colocou o nosso trabalho na pista e claro tivemos críticas ao longo desse processo mas a gente não esmureceu a gente continuou sempre tentando estudar mais tentando aprender com vocês e tentando colocar essa realidade para os professores do Brasil nós temos algumas coletas de dados que nós fizemos com os nossos alunos do fundamental por exemplo você acredita que a gamificação está melhorando a sua forma de aprender e quase 96% dos alunos disseram que sim a proposta de equipes colabora para o seu aprendizado para quem não pegou a gente trabalha com equipes no processo da gamificação e 99% disse que sim que colabora e aí pedimos para os alunos atribuir uma nota para a metodologia grande parte deles colocou de 7 a 10 então você vê aí que ela é bem avaliada pelos alunos e aí nós colocamos para ele se você pudesse escolher uma metodologia qual você escolheria 76% escolheu a gamificação mas ainda temos 24% que prefere o ensino tradicional e o seu olhar sobre a matemática sobre a disciplina que nós trabalhamos nós temos aí melhorou bastante quase 60% e melhorou um pouco 34,4% somando esses dois percentuais nós temos aí quase quanto 80 vamos colocar 94% falou que melhorou alguma coisa bom e aí eu quero compartilhar uma prática com vocês você não precisa de tecnologia claro se você for usá-la dentro do ensino remoto você vai precisar de tecnologia como é que consiste essa atividade nós pedimos para os alunos fazerem o que se classificarem com relação à expertise da nossa disciplina então eles vão se classificar não sou eu que estou classificando eles que vão se classificar então eles vão escolher uma estrelinha estrelinhas quantidade de estrelinhas de 1 a 5 sem repetir o que que representa a pessoa o aluno que colocou 5 estrelinhas é que ele possui uma alta expertise na nossa disciplina e o aluno que possui uma estrelinha apenas ele possui uma menor expertise na nossa disciplina bom, aí que vem o barato nós colocamos um desafio para eles e colocamos a seguinte situação vamos lá olha, vocês podem resolver juntos o desafio mas todos vocês vão ter que explicar para o aluno que possui a menor expertise com isso todo mundo vai centrar sua atenção naquele aluno que precisa mais e aí a gente pode utilizar até um pouco de Vigotsky o aluno mais experiente está colaborando com o aluno menos experiente essa é a colocação de Vigotsky aí eu fiquei arrepiado aqui nessa noite de terça-feira bom, mas olha só além disso esse aluno não vai qual é a proposta esse aluno ele vai ser auxiliado pelos colegas e a proposta é que ele te explique no final a resolução desse desafio mas antes dele te explicar você faz o seguinte com ele você vai fazer vai explicar para um outro colega seu então ele vai treinar a explicação ele vai tirar um pouco daquele nervosismo que ele tem com relação a explicação e depois sim ele vai te explicar eu fiz isso no presencial mas ele também pode ser utilizado no ensino remoto você pode utilizar o WhatsApp você pode utilizar o Google Meet o Teams o Zoom enfim para você criar essas equipes colocar essa atividade esse desafio e um aluno específico te explicar sobre essas questões ou sobre essa questão aí que está sendo solicitada bom essa aí foi a minha dica da noite deixa eu tirar aqui da interromper o nosso compartilhamento e voltar aqui para a nossa perspectiva bom vamos caminhar deixa eu ver se tem algumas perguntas para a gente responder sim vai ter formulário de presença vou colocar em breve o link já podemos encaminhar para a nossa última pergunta da noite alguém quer complementar sobre essa tia Lídia quer falar um pouquinho da sua aula como é que era no presencial exatamente o que você colocou agora no final a questão das equipes e dentro dessa equipe os alunos se ajudarem isso mexe muito com a motivação deles eles se sentem mais motivados se sentem mais motivados a aprender e ajudar os colegas então a gente cria ali uma equipe colaborativa e quebra também um outro estereótipo de que equipes eles disputam sendo que isso depende muito do direcionamento que o educador vai dar que o professor vai dar quando a gente estimula né essa ajuda dentro da equipe formamos temos ali um trabalho mega colaborativo no presencial isso contribuía muito porque sou uma única professora certo Leandro temos uma turma vamos colocar assim baixinho que a gente sabe que é mais com 36 alunos quando eles estão separadinhos sou única às vezes para atender os 36 em alguma atividade quando a gente coloca em equipe a gente não atende mais 36 alunos mas sim seis equipes e dentro dessa equipe sempre tem um ou outro que entende ali um pouquinho mais rápido a proposta atividade e ajuda os demais colegas então essa era a minha forma de trabalho trabalhar em equipe a questão da bonificação da pontuação as estrelinhas que eles ganhavam né as cartinhas a questão do erro trabalhei muito essa questão do erro isso é um ponto assim principal o Ronilson foi ótimo nessa questão o Leandro também colocou aí no final a gente precisa trabalhar muito isso na cabeça do aluno dele não achar que o erro é algo ruim e que ele vai ser penalizado pelo erro não muito pelo contrário ele tem a possibilidade de voltar ali ele analisa o que ele errou e a aprendizagem dele com certeza vai ser mais significativa né ele consegue identificar ali qual é a falha dele e uma outra questão maravilhosa aqui também que eu sempre trabalhei muito até em sala de aula no presencial de maneira analógica eu não utilizava muita tecnologia mas por conta da minha demanda não tinha né muito acesso a tecnologia então eu trabalhava de maneira analógica e a Leida trouxe esse exemplo que foi muito bom que agora a gente está praticamente num ensino voltado muito para a tecnologia né de que tudo é tecnologia e de que é possível nesse período de pandemia trabalhar sim é com a metodologia ativa né porque a gamificação ela está dentro de uma metodologia ativa e de uma maneira analógica então dá sim para fazer uma gamificação analógica nessa era de pandemia foi um excelente exemplo Leida parabéns e professor Ronilson também pelas suas experiências aí que trouxe gente parabéns e muito obrigada por esse momento de vocês com vocês é deixa calma calma não acabou ainda não temos uma pergunta para responder eu fiquei eu estou assim eu sério Leandro eu estou emocionada com os exemplos e com o trabalho desenvolvido por eles e não vou negar principalmente da professora Leida por essa questão analógica sabe que eu tenho uma paixão né pelo analógico e tratar disso nesse momento onde tudo assim está em volta da tecnologia poxa ela trazer essa proposta de que é possível isso mexeu muito e acredito que vai servir de exemplo para muitos outros professores que estão precisando né desse como é que eu vou dizer desse impulso desse dessa ideia de que ele não necessariamente precisa de tecnologia aí para alcançar de maneira significativa o seu aluno parabéns professora calma calma senão o pessoal vai chorar aí cara deixa eu deixa eu colocar no outro patamar aqui a live esse pessoal vai chorar comigo então né é porque você está emocionado está emocionante hoje deixa eu usar o Rafael aqui para quem não conhece o Rafael também está assistindo aqui a nossa live está acompanhando está difícil de reconhecer porque a foto parece de de 1990 né e tinha cabelo ainda tinha espinha na cara não não essa daí é de 87 87 né é estava na aeronáutica ainda lá estava na aeronáutica ainda garoto novo e tal hoje em dia as paradas já estão em outra realidade já mas vamos lá vamos voltar para a nossa live aqui a professora a gente vai fazer o pessoal chorar aqui brincadeira vamos lá vamos pensar estou emocionada realmente eu sei eu sei eu sei mas pô senão a gente vai acabar chorando aqui a live fica chato como pensar a gamificação para além da recompensa passar a bola para o professor Ronilson aí fala Ronilson essa essa talvez seja a maior crítica da da gamificação a gente tem que pensar do ponto de vista das potencialidades mas da também dos problemas que a gente enfrenta e a maior crítica que a gente transformar uma aula em uma troca de uma troca de favores eu faço isso para você eu te dou pontos te dou recompensas e você me dá em troca o seu trabalho eu acho que para pensar para além das recompensas eu a única coisa que eu posso fazer aqui agora é sintetizar o que as colegas falaram você pensar em estratégias que estimulem a competitividade sadia sim existe para mim no meu modo de ver existe a competitividade sadia lá no podcast eu falei do podcast aqui tem um episódio que eu gravei com o professor José Luiz Amado daí do Rio de Janeiro e ele falou sobre gamificação e uso de jogos em atividades pedagógicas e ele até mencionou uma frase a competitividade faz parte da sociedade então se a gente não vivesse a competitividade e trabalhar em cima dela as suas potencialidades para melhorar o aluno melhorar o caráter melhorar o respeito melhorar algumas habilidades socioemocionais se a gente trabalhar em cima disso a gente vai ganhar com isso então a competitividade também faz parte trabalhar em grupo a experiência da Lídia do Leandro trabalhar de forma analógica trabalhar sem uso necessariamente de tecnologia diretamente relacionada à gamificação são formas de a gente pensar a gamificação para além da recompensa aí a gente vai trabalhar habilidades competências que são requeridas hoje o aluno vai precisar disso hoje não somente hoje também para amanhã para os próximos anos ele saber se relacionar bem com os colegas ele ter agora não me recordo bem se é essa a expressão mas as habilidades socioemocionais o relacionamento interpessoal intrapessoal tudo isso pode ser trabalhado com a gamificação com as estratégias adequadas os desafios o aluno superar a própria limitação o exemplo que o Leandro deu aí foi perfeito essa ideia aí eu vou usar a primeira oportunidade que eu tiver Leandro essa ideia de expertise baseada na autoavaliação o aluno aprender a se autoavaliar ver onde é que ele está onde é que ele está mal onde é que ele está bem isso é coisa que vai levando com o tempo com a prática ele vai aprendendo e assim para fechar mesmo essa parte tudo isso tudo para que a gamificação dê certo é preciso haver um foco do professor principalmente hoje nos dias atuais até que a gamificação não é tão difundida ainda ela tem um círculo já bem grande mas ela não é tão difundida quanto o termo metodologias ativas de um modo geral quanto o ensino híbrido tem sido hoje a gamificação está dentro desse processo então ela está começando a ganhar espaço e para que o professor possa ganhar esse terreno ele precisa por conta própria atualmente infelizmente por conta própria ir atrás disso eu vou pegar um comentário do Rayan Lima logo do início da live ele disse que a gamificação ela poderia estar mais atrelada na formação de professores e justamente isso porque o professor precisa pensar no contexto da sua sala de aula o que é que dá certo para ele a partir do conhecimento que outro já produziu inclusive esse é o meu foco de pesquisa no mestrado eu estou tentando buscar uma forma de levar esse conhecimento para mais professores para que eles possam tirar essa essa mentalidade de que gamificação é uso de jogo e que gamificação é só recompensa que gamificação é o que o Brian Burke e a Flora Alves chamam de motivação extrínseca ela também é motivação intrínseca ao processo esse aprendizado autônomo e voluntário principalmente essa é a grande ferramenta que a gente tem que utilizar na gamificação pensar para além das recompensas para mim seria isso beleza passar a bola para a Leída gostaria de complementar a Leída já finalizando a última pergunta já finalizando já finalizando então vamos lá então gente é assim concordo plenamente aí com os colegas que frisaram a questão do feedback né como um processo que ele pode ser um processo negativo tem autores que fazem da base psicológica que tem a psicologia dentro do curso do professor Leandro lá com o seu colega ou outro professor eles trabalharam um artigo que eu fiquei apaixonada sobre o processo de gamificação dentro do ser humano né o que que acontece então eu gostei muito daquilo ali você tem que ter muito cuidado com a questão do ranqueamento porque às vezes um desafio pode ser bom para o outro né mas para o outro já não é porque ele tem uma um nós aprendemos nós somos seres singulares então nós aprendemos de formas diferentes um vai resolver o desafio com mais rapidez e o outro não né de uma forma que a questão dos elementos por exemplo dentro da gamificação o elemento é um dos elementos é a narrativa que eu gosto muito de usar a narrativa e ela sempre está dentro do processo de conteúdo onde você vai trabalhar com micromundos né eu adoro o trabalho com micromundos do papert né do construcionismo onde ela vai também trabalhar a questão social porque vai ter contextos sociais que você pode trabalhar dentro de uma narrativa dentro de um processo de um jogo e é lembrando o seguinte que a gamificação ela não é diversão o foco dela não é diversão por mais que tenha ludicidade nós devemos ter esse foco o professor em si ele tem que ter foco não é diversão tem muita coisa por trás dessa palavra gamificação que nós temos que nos apropriar nós professores principalmente e aí nós adentramos aí na questão da formação né que é um processo muito minucioso gente trabalhar com formação de professor não é fácil por quê nós temos que ter um algo por mais que eu estou ali como formador mas eu tenho que ter uma humildade e pensar quem está ali dentro é o que está na ponta é o que está lá com o aluno então nós dentro da formação de professores a gente tem que dar esse momento para ele falar porque ele às vezes ele já faz a gamificação ele já gamifica mas inconscientemente né então ele só vai agregar essa prática dele a questão teórica é algo assim muito de relação de troca né e e para ir além das recompensas a gente tem que ter essa visão né não ficar só como a Lídia tocou no feijão com arroz é bom a gente começar gente é todo um processo você não vai começar a gamificar sua aula de uma hora para outra assim com por exemplo um RPG já mexendo ali não é todo um processo comece devagar comece a pesquisar que você consegue com certeza e antes de tudo é se apropriar mesmo tá assim você vai conseguir gamificar sua sala de aula o seu conteúdo é o que nós estamos fazendo buscando ali com o professor buscando lá com o aula em jogo do professor do Thiago Eugênio que eu já participei de cursos então tudo agrega tá então é esse meu recado e desde já já agradeço aí pelo convite e é um prazer estar divulgando o trabalho da gerência de tecnologia educacional lá do nosso departamento de formação DDPM Manaus Amazona e SEMED agradecemos tá muito obrigada nós que agradecemos aí pela aula que você nos deu todos aqui colaboraram muito o professor Ronil o professor Alidia o professor Aleida e é tudo maravilhado com as maravilhado com as experiências de vocês aí passar a bola para a tia Lidia tia Lidia como pensar a gamificação para além das recompensas e já pode emendar nas suas considerações finais para além das recompensas focar na questão colaborativa e isso também se torna um incentivo né para os alunos eles se sentem mais à vontade quando tem um colega explicando quando o colega ele está mais solícito existem outras coisas também mas aí eu vou me estender muito então é só essa questãozinha aí para complementar que os professores falaram né que já foi não tenho mais o que complementar muito e queria deixar um recadinho final que é o seguinte realmente né complementando o que a professora Leida falou o seguinte implementar gamificação em sala de aula não é um processo que você cria de uma hora para outra gente hoje nós vamos trabalhar de forma gamificada é a questão do erro tentativa erro e você vai se ajustando e se replaneja vê o que está dando certo o que não der você volta e monta o planejamento novamente e vai indo assim um passinho de cada vez então para que os professores se sintam mais motivados comecem devagar um passinho de cada vez não se preocupem se algo não der certo porque para a gente também não é assim nem tudo dá certo mas a gente vai ali na questão da tentativa e erro a gente não está trabalhando isso com os alunos que o erro ele não tem que ser visto como uma penalidade mas sim como um processo né da aprendizagem é a mesma coisa para a gente a gente vai errar ali em muitos momentos porém a gente volta com certa e acerta e se replaneja tudo bem gente então esse é o recadinho aí que eu deixo para a galera que está assistindo também Leandro nessa sua fala Lidia eu vejo como é essencial a gente iniciar com qualquer estratégia de gamificação com uma clareza para os alunos de como é que vão como é que vai ser como é que a gente vai desenvolver essa atividade então passar bem claramente para eles as regras ter um contrato didático bem elaborado bem estruturado de ambas as partes que o que é que pode o que é que não pode acontecer ali para que eles não imaginem que aquelas recompensas né já que é o foco da questão aqui eles participam né eles participam dessa informação eles participam de todo o processo na verdade e aí eles tendo a partir daquele momento noção suficiente de como é que as coisas vão acontecer eles vão ter claro mais propriedade para cobrar de você mas também vão ter mais noção de que as coisas poderão sair do trilho em algum momento mas ali a partir daquela conversa a partir de qualquer diálogo a gente resolve o problema então acima de tudo qualquer início de trabalho com relação a gamificação ou qualquer atividade pedagógica mesmo eu falo gamificação porque a gente está tratando desse tema aqui mas você está entrando em sala de aula qualquer coisa nova qualquer coisa que vai fugir um pouco do parâmetro que os alunos já conhecem seja claro nas regras tenha tenha muito cuidado em passar essas regras para os alunos e formalizar entre aspas formalizar um contrato didático para que ambas as partes possam ter noção do que deve ser feito e elas possam respeitar e você siga também esse contrato não só o aluno cobrar deles esse apego ao contrato didático mas você também fazer a sua parte show de bola quero agradecer demais a vocês estou aqui com a cabeça fervilhando de ideias de coisas também com a contribuição de vocês com a galera que estava no chat sempre sempre na nossa vida de professor a gente tem que se colocar para aprender e essa posição de aprendiz é que faz com que a nossa prática ela melhore eu estava lembrando de um relato aqui Lídia é porque você frisou bem a questão do erro e eu coloquei para os meus alunos da graduação justamente uma atividade já com essa perspectiva esse ano e teve uma aluna que relatou Leandro já estou na oitava tentativa eu falei pô legal entendeu não estou preocupado com quantas vezes você vai tentar fazer a atividade eu quero que você supere as suas mazelas e a gamificação trouxe isso para a minha sala de aula trouxe isso para a sala de aula de muitos colegas aí pelo Brasil então já fica aqui o convite para você que está nos assistindo também se você quiser aprofundar os seus conhecimentos em gamificação a gente está abrindo a turma 9 mas a gente vai falar isso lá no grupo de WhatsApp tá certo se você não está nesse grupo ainda ele está com link aqui na descrição desse vídeo alguém gostaria de colocar mais alguma coisa para a gente fechar aqui a nossa nossa live que já está passando 10 minutinhos aqui do previsto é só com relação a pergunta aí do José Maria sim ainda não temos mas nós estamos já planejando como a pessoa que trabalha com esse público tá para a gente gamificar a prática dela futuramente não vai custar não tá professor sem aquele professor né José Maria então nós já estamos pensando nisso também nos estudantes com deficiência e tudo no processo de acordo com o que a professora trabalha a gamificação é que adentra na prática dela é bem complexo isso o outro convite que eu vou fazer para você que as redes sociais de todos os nossos convidados estão na descrição já da live então você pode seguir mais da professora Lídia Sorronil sobre a Leída e todos os colegas que participam conosco a gente sempre coloca as redes sociais deles para que vocês continuem com esses laços transcendendo a live a live também é essa oportunidade da gente falar coletivamente né então a proposta do grupo de WhatsApp também que ele continue e que a gente continue trocando lá práticas que são exitosas aí no Brasil inteiro então agradecer demais a vocês todos muito obrigado uma boa noite para você que nos acompanhou até aqui boa noite boa tarde bom dia para você que está vendo a gravação dessa live eu quero externar aqui o meu agradecimento a você professor professora que faz a diferença em sala de aula a gente trabalha né bater palma mesmo para quem se esforça para quem vai ao encontro do aluno e consegue superar todos esses momentos e essas dificuldades que a gente está vivendo no nosso país obrigado obrigado pessoal boa noite foi valeu valeu tchau 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 tchau